. 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 Não, Maria! Não, Maria! Nossa, ficou meio vermelho! Deixa eu ver! Nossa! Mano, eu só vi que a Maria... Tipo, foi jogada da porta! O que eu vou fazer? Minha cara tá ardendo! Não é vizinha, não? É sim! Como assim? Mãe dela? A minha irmã não bateu na sua filha, não! Se você for chamar a polícia, você vai me fazer um favor! Porque se você não chamar, quem vai acabar chamando sou eu, né? João! Oi! Eu tô sem reação total, na moral! Que merda! Ele não sobe de nada! Ele não tá lá em cima! Ele tá onde? Então eu não sei! Você procurou lá no fundo? Não! Não é possível! E na moral, agora essa maluca parou de apertar o bagulho! Ela só queria bater na Maria, então! Meu João tá lá no fundo esse tempo todo fazendo dancinha! E ali não dá pra ouvir nada! Não dá pra ouvir nada dali! É, porque eles fecharam a porta, né? Meu Deus do céu! Nossa! Tava lá na cozinha, a Maria chegou gritando! Falando que a vizinha tava tocando com o Painha! Nunca tinha visto essa mulher! Você não viu! Mano, a gente subiu no seu quarto! Mano, a gente procura em todo lugar! Aí essa mulher não parava de tocar com o Painha, não parava de bater na porta! Aí a gente chegou na porta, a Maria falou assim! Não, eu vou falar com ela! Porque a gente... Então ela fez assim e bateu pra trás! Agora! Agora! Acabou de acontecer! Ela parou! Deve tá lá na frente ainda! Eu não sei se ela tá lá! Você fez? Tomou, tapa na cara e... Eu puxei a Maria! Eu puxei a Maria, tipo, a Maria foi meio que empurrada pra trás! Mano, houve nada! Nada, nada! Aí tá o maior barulhão! Deve tá lá na frente ainda! Tem uma pessoa! Tem uma pessoa? Ah, eu tirei daqui da tomada! Mas essa mulher não é? Tá fazendo muito barulho! Não era essa aí que tava, não! Não era essa! Não era ela! É a menina? Não era ela! É de cab... Não é? É de casaco preto! Ela tava de casaco preto! Atende! É a outra pessoa então! Atenção! 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 Alô? Não é vizinho não? A mãe dela! Como assim? Mãe dela? Como assim a mãe dela? Oi? Não! A minha irmã não bateu na sua filha não! Não, 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 não! Não é possível! Se você quiser eu tenho relatos gravados da sua filha vindo aqui na minha casa já faz mais de um mês e eu posso te mostrar! A minha cara também tá vermelha do top que eu levei! Ah, a cara! Ela começou a xingar um monte! A gente tá usando aí na frente! Ela começou a xingar um monte! Ela começou a xingar um monte! Como é? Ela começou a xingar um monte! Fala a palavra! Maluca! Que nem a filha! Tinha que ser mãe também! Espera! Espera! Que a gente faz! Tinha que ser mãe também! Tinha que ser mãe também! Tá usando aí na frente! Vocês falaram que fez barulho! Os vizinhos provavelmente viram! Não é a gente pisando! Foi ela começou a gritar! Ela falou assim! Tinha que ser mãe pra matar da minha filha! Tinha que ser mãe pra matar da minha filha! Senhora! Eu não vou conversar com você! Já tô avisando! Não, não, não! Você é muito mal educada! Eu não vou conversar com você! Você tá vindo falar como se eu fosse culpado de alguma coisa! Aí eu tô falando os fatos pra vocês! Você tá me xingando! Não! Não! Se você olhar o rosto da minha irmã, tá vermelho! Eu não vou sair pra fora com você falando desse jeito! Tá! Se você quiser, você fala com a sua filha! Ah, mas eu nem tô entendendo! Então! Eu ia falar isso agora! Se você for ver, ela não tá nem aí! Pra um jeito ela foi! E ela é, tipo, bem loira, né? É, porque a única coisa que destaca é o cabelo dela! E a menina? Será que vai cair? Eu não sei se ela vem pra casa! Mas mãe, não para de tocar! Esse cara aqui será que... É, eu sei onde esse era, né? É! Tira do gancho e vamos lá pra sala pra parar de tocar! Eu já disse! Eu não irei de falar com você! Tá bom? Só isso! Mano, a mulher tá fazendo tipo um escândalo! Tipo um escândalo! Você não viu a hora que a gente tava enchendo as nossas plantas? Tô com vergonha pelos vizinhos agora! Tipo assim, mal aí vai ficar parecendo que a gente é uma briga com alguém de verdade! Tava dando muito chute na porta! Muito chute! Bota um gelo nessa cara! Não, não pega um gelo! Senão vai ficar roxo! Sua cara tá muito vermelha! Deve ter amassado a porta! Tava chutando mesmo! Tava! Dando chute! Mas você não viu o estrago! Mano, eu já estavaando mexendo perto! Ela fez assim, ó! Começou a bater o fundo Abre isso daqui! Não tem um galo em palma! Que era um galo em palma! Isso ali é essa porra, sei lá! Sabe, né? Vai colocar em palma! Fé em cima, não deixa muito paciência! Não vai queimar seu rosto! Sabe? Deixa um pouco! Na hora que você sentir que é gelar um pouco! Você já tira! Mano, o seu peixe é! Olha lá! Ela ainda tá lá? É verdade, pô. Será que ela ouviu? Acho que não. Acho que não. Senhora, é o seguinte. Você tá incomodando muita gente e eu vou ser obrigado a chamar a polícia pra você. Essa mulher é muito louca. Porque a filha dela já tava lá, deu um tapa e foi. Tá bom, pode chamar. Porque ela é que vai chamar a polícia. Tem tudo gravado. Tá bom, pode chamar. Eu tô dentro da minha casa. Eu tenho gravação da sua filha cometer invasão de privacidade. Ela entrou aqui uma vez. Ela agrediu minha irmã. A gente tem gravado. Gravou isso. Olha o rosto dela, tá vermelho ainda. Mas aí o rosto vermelho ela pode falar. Tá gravado. Tá gravado. Ela te pegando, ela te batendo. Você viu que ela bateu, né? Não adianta. A gente tem câmera de segurança aqui também. O menino gravou ela, gravou com a câmera na mão. Como assim, moça? Senhora, chega a polícia. Ela falou que a gente cometeu crime de gravar a filha dela. Sem autorização. Será que vai querer dinheiro? Ela falou assim, é, a gente gravou, não sei o que, não sei o que lá. Ela, é, isso daí é crime. Gravou, não é filha. Sem autorização dela. Ela é de menor, não sei o que. A filha dela me agrediu sem autorização. Entrou aqui em casa quando toca na campanha, né? Que nem maluca. Mano, tá gravado, literalmente. Não, isso aí é o de menos. Agora ela invadiu a casa, ela bateu na Maria. Isso aí que é qualquer coisa. Eu acho que amassou o portão. Porque o portão lá é caro pra consertar. Você pode ver na gravação. Só dá pra ver a Maria, tipo, se empurrada pra atrair. Ela tomou um tapo. Olha aqui. Fica passando gelo. Não, fala isso pra ela, que ela tá gravada. Oi. Ó, o seguinte. Se você for chamar a polícia, você vai me fazer um favor. Porque se você não chamar, quem vai acabar chamando sou eu, né? Então você pode chamar. Põe em gelo, Maria, pra não ficar pego, Maria. Põe em gelo. Vou fazer o seguinte. Vou deixar o telefone fora do gancho. Se você interfonar aqui, ninguém vai ouvir nada, tá bom? É isso, tá? Ela vai ficar tocando. Ela tá querendo arrastado. Ela tá querendo arrastado. Você falou, então tá bom. Desliga. Será que vai chamar a polícia mesmo? Não faz, senhora. Vai, ela tá errada. Ela vai fazer o quê? Ou ela vai dar um cacete na filha dela. Ela tá mentindo por ela, porque não é possível. Ou é muito cabaça. E ela não sai, ó. Não sai. Ela tá falando. Parece uma parada. Meu Deus do céu, parece ela. Mas a filha tava pior. A filha tava segurando assim. Eu achei que tinha quebrado o telefone até. A gente encheu o saco. Meu Deus do céu. Caraca.